Fala tio Chico, boa noite. Oi filho do Gley. E aí seu lindo? Ótima noite pra todos da live. É tio Chico, eu tenho uma novidade aqui de Porto Velho da região norte do Brasil. Abri uma loja Xineray aqui. Hoje eu passei na padrão das motos, não mandei foto por dentro porque fiquei com vergonha de tirar foto, ficar filmando, mas as motos são bonitinhas, hein? Tinha bem umas 80 motos dentro dessa loja aí, quadriciclo, bicicleta elétrica, e ele me disse que daqui a três meses e vai chegar também aquela outra, disse, Jeff 150. Jeff 150. E tô feliz que tá chegando loja aqui pra nós no norte. Legal. E agora já não é só mais Honda, Yamaha, BMW e Suzuki. Tem que vir a Dastra, né? E a Bajaj. Abraço, Chico. Aí, Xineray avançando no norte do Brasil. Chupa a Honda. É nóis, hein? Chupa e amarra. É nóis, hein? Vamos lá, Xineray. Pra frente, minha filha. Bora. E é isso aí. Valeu, filho do Gley. Mandando aí essa notícia boa pro povo do norte aí. Tem gente aqui que acha que eu tenho algum problema de ser patrocinado pela Xineray do Brasil. Eu não tenho nenhum problema. Eu tenho muito orgulho de ser patrocinado pela Xineray do Brasil. Sabe por quê? Porque é moto. Pra quem não tem grana. É moto acessível. Este é o motivo de eu estar com a Xineray. E eles sabem disso. Um dos motivos que eu estou com a marca é porque as pessoas, elas têm condições de comprar as motos da Xineray. Tem moto de 50 cilindradas. Tem moto de 125 cilindradas. Que tem um tipo de consumidor que não tem condição de pagar 20 mil reais no ACG. Não tem condição de pagar, quiçá, 15, 16, 17 mil reais numa moto. Não tem. Infelizmente, alguns brasileiros, eles não têm empatia de pensar que existem profissionais que sequer têm crédito na praça pra comprar esses produtos. E eu digo pra vocês. Um dos motivos de eu estar, não somente com a Xineray, mas com a Megamotos, que é representante da Xineray aqui, é porque são coisas que às vezes eu nem trago aqui pros vídeos. É que tem gente que trabalha, que são profissionais liberais, é o pedreiro, é o limpador de piscina, que é o piscineiro, jardineiro, é o ajudante de pedreiro, é aquele cara que tá carpindo o terreno, é o cara que trabalha com dedetização. E aí é o seguinte, são profissionais liberais que às vezes não têm crédito ou estão com restrição de crédito. sequer têm condição de comprar uma moto dessa cara, sequer têm crédito. Essas pessoas, esses profissionais liberais, autônomos, que ganham pouco, eles conseguem comprar uma Xineray. Então, o meu pensamento, e olha que eu já tive BMW aqui, patrocinadora, tenho patrocinadores de motos, de motos do público A, 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 B, C e D. Então, por que eu me orgulho muito da Xineray? Porque a Xineray, ela dá a possibilidade pra essas pessoas comprarem estas motos, seja uma cinquentinha, seja uma moto de 125 cilindradas, que não passa nem de 10 mil reais. E agora, vindo a linha injetada pra algumas dessas motos, seja a linha cinquentinha e a linha 125, vocês vão ver, e já estão vendo, que ainda assim, sendo motos que deixam agora de ser carburadas, ainda vai se manter a linha carburada por um tempo, mas cada vez mais a Xineray vai virando a chave pra colocar as motos injetadas, ainda assim, são as motos mais baratas do Brasil. Então, esse é o meu ponto. Eu já representei marcas pro público A, A, e eu tenho muito orgulho de falar com todas as classes sociais, todas as classes que tem dinheiro, muito dinheiro e zero dinheiro. Então, é isso que vocês têm que entender. A minha representatividade tá aí. Eu tenho muito orgulho de estar na Xineray, eu não tenho problema nenhum. Às vezes, algumas pessoas, elas vêm me criticar como se eu tivesse algum tipo de problema por ser patrocinado pela Xineray. Eu não tenho problema nenhum. Inclusive, o vídeo mais acessado do meu canal no ano de 2023 foi na loja de fábrica da Xineray, lá em Recife. Foi o vídeo mais acessado e isso só comprova que o brasileiro, ele quer moto barata. Ele precisa ser acessível e moto boa, que ele se desloque do ponto A ao ponto B. Moto que ele possa trabalhar e a Xineray tem já produtos pra você poder trabalhar. E principalmente, principalmente produto pra você se deslocar. Você que quer se deslocar de um ponto A ao ponto B. Trabalhar até com o aplicativo. Quando eu falo trabalhar, é com o aplicativo. Com o aplicativo mesmo. E quando eu digo se deslocar, é aquele piscineiro que ele precisa lá levar todo o equipamento dele que ele bota lá na motinha e leva até o trabalho dele. É o ajudante de pedreiro que ele não tem muito dinheiro, ele vai comprar uma cinquentinha. Porque é o que dá. Pra ele pagar toda semana lá, por seis meses ou um ano, ele vai conseguir pegar a moto dele. Ou o pedreiro, ou aquele cara que tá carpindo o terreno todo dia. São essas pessoas que vocês têm que pensar. Essas pessoas que compram a Xineray, não somente essas, mas é o trabalhador que tá lá na carteira assinada. Mas quando ele vê, não bate no final a conta pra ele pagar 700 reais numa moto. Todo mês ele botar lá, seja no consórcio, sendo extorquido no consórcio, seja no financiamento também. Não tem dinheiro. Então o que ele faz? Pô, eu vou comprar uma Xineray porque é mais real. É isso que eu me orgulho muito de ser patrocinado pela Xineray. Também. E vocês percebam, vão lá no site da Xineray, vocês estão vendo que o catálogo dos caras é um catálogo cada vez mais confiável. Cada vez mais confiável. As motos melhores. Não digo que não cometeu erro no passado. Claro que cometeu erro no passado. Eu sempre critiquei. Eles sabem disso. Mas a melhor coisa é você olhar pro passado e não cometer os mesmos erros. Você sempre evoluindo. Aí eles lançaram a SHI-175. Eu lembro que quando eu conversei com o pessoal da Xineray, eles ficaram... E aí eu tô dando real aqui pra vocês. Eu falei, ó, eu vou lançar o review da SHI-175. E eles falaram, poxa, tomara que você tenha gostado e tal. Em momento nenhum, nenhum, eu tive qualquer tipo de censura. Ó, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode falar nada disso, porque senão a gente não vai gostar. Nada. A única coisa é que eles ficaram assim, poxa, tomara que seja um bom review. Porque eles sabem que eu sou criterioso. E eles sabem que em todo o processo eu sempre dava o feedback pra eles. Ó, tem que melhorar nisso. Tem que melhorar nisso aqui. Tem coisas que eu não posso revelar aqui, mas que graças ao feedback que eu dei pra eles, eles mudaram. Em linha. Produto que tá em linha. Mudaram. Não tem mais o problema. Eu relatei, só. Tem esse problema aqui. Imediatamente foi entrado em contato com a engenharia. O pessoal da engenharia foi lá, resolveu o problema, acabou. Não tem mais esse problema. Isso é legal. E outra coisa. Aí, quando eu lancei o vídeo da SHI-175, eles não sabiam o que viria no vídeo, né? Foi totalmente, realmente, é orgânico. E eu, no vídeo da SHI-175, eu deixei claro, não fiquei satisfeito. E foi um dos vídeos que me deixaram mais orgulhosos, além do vídeo lá da loja de fábrica lá em Recife. Foi um dos vídeos que mais me deixou orgulhoso, que foi o da SHI-175 carburada. Por quê? Porque nesse vídeo eu dou todos os pontos positivos, todos os pontos negativos e os pontos que realmente eu não gostei da moto. E, principalmente, eu falei. O consumo não me agradou. Eu não gostei desse consumo. Agora, a moto, ela tem uma potência muito melhor do que as outras. A moto, realmente, ela é potente. A moto é a mais confortável da categoria. Agora, tinha coisas que eu não gostava. Falou, eu não gostei. Não gostei do consumo. E sabe o que me surpreendeu? No fim do vídeo, eu digo, faz sentido pra você? Faz sentido ter um consumo desse? Se faz sentido, compra a moto, que a moto é boa. Se não faz sentido, não compre. Porque eu não fiquei satisfeito com o consumo. Mas a moto é boa. Eu recomendo. O que aconteceu? Lá nos comentários, um monte de gente falando assim, faz sentido. Tio Chico, eu achei que foi bom. E eu me surpreendi, porque eu achava, putz, a galera, tem gente que não vai entender. A galera vai descer o cacete na moto. Vai dizer, ah, porcaria. Não. Um monte de gente falando, cara, eu tenho uma moto carburada dessa potência. E tá bom o consumo. Tá legal. E até hoje, pessoas falando do review da SH-175, dizendo, cara, eu tenho uma e eu consegui passar desse consumo. A minha faz tanto, bem mais do que eu fiz. Ou seja, é a verdade. Eu trabalho com a verdade com vocês, com a Shinerai. E cada vez mais, eu tô com os caras. E esse ano, o que eu deixei claro pra eles. Bora renovar. Eles, claro, a gente renovou. E eu disse, esse é o ano da virada. Você tá doido? Eu não vou estar com vocês? É claro que eu tenho que estar com vocês. Gente, 2024 é o ano da virada da Shinerai. Vocês vão ver várias motos tendo injeção eletrônica. E o preço, abaixo de todas as outras que vocês vão ver. Agora, algumas motos, eu digo pra vocês, não são motos pra trabalho. Outras sim. E outras são pra deslocamento. E eu sempre deixo claro. Ó, essa moto aqui que você vai comprar da Shinerai, você vai do ponto A ao ponto B. Você vai se deslocar. Esta moto você vai trabalhar. Então, eu sempre coloco o que eu penso. Eu jogo limpo e falo com a verdade. E eles sabem disso. E eu nunca fui obrigado a falar ou me restringir a alguma opinião minha. Então, por isso que eu estou com os caras. Eu já tive patrocinadores que eu nunca mais quis renovar exatamente porque não gostavam muito da minha linha de review, de opinião. Mas, se vocês estão me vendo renovando, continuando com a marca e acreditando e não me importando com nenhum tipo de crítica preconceituosa, é porque eu acredito no produto e acredito na empresa. Então, vocês estão vendo. A Shinerai fechou o ano de 2023 como terceira colocada. Vamos colocar a quarta porque a Motu ficou como terceira. Mas a Motu não vende moto. A Motu aluga a moto. Então, a Shinerai é a terceira fabricante do Brasil de motos. Os caras estão expandindo pro norte. Já são referência aqui no nordeste. Estão expandindo pro sul, pro norte, pro sudeste. Tem muita coisa pra melhorar. Muita coisa pra melhorar. Mas, os caras estão avançando. Então, você que não tem dinheiro, você não tem grana e quer uma moto que vai atender a sua necessidade, procura a Shinerai. Eu tô com os caras há dois anos. E aí 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 E aí